Me Diga Já 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 O Que Foi Que Aconteceu Você E Eu Era Tão Bom Lembro-me bem quando a gente se encantou Você trazia nos olhos Falando primeiro amor Peguei na mão da vida e eu nada mais queria Naqueles dias imaculados E num abraço quis roubar um beijo seu Mas você deu Foi algo indescritível Por mais que um dia me arrebatou Mas nesse beijo só tinha alegria Faltava dor Você foi pro lado e eu pro outro aí pisando Um beijo Um beijo Um beijo Sou glte falabani T没有声 Sou glte falabani Sou glte falabani Sou glte falabani Devendo Vendo Enfim Devendo Vendo Devendo Vendo Enfim Devendo Vendo Vai, cante aí! The head down Oh yeah! The head down The head down The head down The head down Da-da-da-da The head down The head down The head down The head down Obrigado!